Tu és a paz, tu és o amor, tu és a rocha É o caminho, é a verdade, é a vida Emmanuel, o grande eu sou, Tu és meu Deus Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença O Seu amor vem como brisa suave De mansinho entra no meu ser Tu és a paz, tu és o amor, tu és a rocha É o caminho, é a verdade, é a vida Emmanuel, o grande eu sou, Tu és meu Deus Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença O Seu amor vem como brisa suave De mansinho entra no meu ser La, 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 la Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença O Seu amor vem como brisa Suave, de mansinho Entra no meu ser